É, o Ronaldinho Gaúcho, do... É, ele tem que passar forte falso, né? Com a cara do Ronaldinho Gaúcho. E você pode entrar com o RG, mano. Pô, mas é maravilhoso o Ronaldinho Gaúcho. Isso é maravilhoso. É, o cara que eu acho que eu mais queria entrevistar aqui era ele, cara. Mano, é muito bom. O Ronaldinho é um fã dele. Cara, ele é um cara mundialmente famoso, ele falsificou o passaporte. Não, e eu... Pra entrar no Paraguai, mano. Essa história toda é maravilhosa. Porra, irmão. E ficou preso um tempo, né? Ficou preso. Ficou preso no hotel. E ele é preso lá. Jogou bola. Ficou preso no hotel. E ele preso lá. E ele preso. E eu meti o look do Ronaldinho Gaúcho. Atravessei de moto a ponte da amizade vestido de Ronaldinho Gaúcho. Na época? Você tava no Pânico? Não, tava no Domingo Espetacular. Putz. Eu passei, mano. Os caras tudo me olhando. Porque o lado do Brasil não tem ninguém, mano. O lado do Paraguai tem... Pois é, aquela puta dentadura, sabe? Não, eu entrei de Ronaldinho com aqueles motos. Muito boa ideia. Muito boa ideia. No Paraguai. E os caras me deram uma grampiada lá na frente. É mesmo? É, pra ver se o de Ronaldinho Gaúcho conseguiria atravessar pro Paraguai. Mas conseguiu? Consegui. Provando que não precisava falsificar um passaporte. É isso aí, pô. Não precisei não, eu entrei. Que loucaça. Entrei de Ronaldinho Gaúcho. Não foi só ele e o irmão. Não foi só ele. É mesmo, é? Os dois. É, é muito bom. Aí ele ficou preso num puto hotel. Não, mas ele ficou tipo três meses preso. Mas tem uns caras que não dá pra falsificar. O Ronaldinho Gaúcho é cara do Ronaldinho Gaúcho. Não é que ele é tipo o lateral. Ele é o índio, o lateral direito do Corinthians. Isso é o Ronaldinho Gaúcho, velho. É mundialmente famoso, cara. É mundialmente famoso, cara. O rosto dele, tipo, sei lá. Ele é um dos maiores jogadores da história do mundo, velho. Não faz o menor... É tipo o Messi. É. Falsificar o... O Cristiano Ronaldo, cara. Não dá, né, meu? É maravilhoso. Não dá, cara. É maravilhoso. Não faz sentido o Ronaldinho Gaúcho ser preso no Paraguai. Tipo assim, caralho. Não faz sentido porque ele é o cara do rolê aleatório. Não, é. Se perma nesse sentido. O Neymar comprou agora, passou ele comprando... Você é capaz de quebrar o Paraguai se não trabalha no governo. Camisa falsa do Brasil, de camelô, você viu? Como é que é? O Neymar. Como é que é? Comprou camisa de camelô, camisa falsificada. Lá em Los Angeles. Ah, eu vi um vídeo desse. Os caras ficaram loucos, cara. Porque o Brasil empatou isso. É, eu vi o jogo antes. Eu não sabia que tinha jogo. Tá sabendo que estamos na média, né? Eu não sabia que tinha jogo. Não, e você não sabe o time do Brasil, né? João... Eu falando com o César à noite... Um time que você não conhece. Falei, tá 0x0 o quê? Brasil e Porto Rico. Falei, tá tendo jogo. Não, Costa Rica. Costa Rica, sei lá como tô informadão. Falei, tá tendo jogo. Eu não sabia que tinha jogo. Não, Copa América, nos Estados Unidos, porra. Tá rolando. Eu sei, eu tô ligado. Brasil e Costa Rica. Não, eu assisti o jogo, homem. 0x0. 0x0. Não, eu... O Brasil jogou bem, é que não fez o gol. Porra. É que os caras ficam com aquele... Sabe aquela... Costa Rica tem uma tradição de futebol, não é? Só pra você ter uma... Tá brincando, velho. Só pra você ter uma noção. Três caras marcando o Vini Júlio. Três. Costa Rica, Alemanha e Itália, porra. Você tem uma noção, é sem sacanagem. O cara que tava marcando o Paquetá é Garçom. É nesse nível, assim. É sério mesmo, não é piada. É sério. É mesmo. O cara que tava marcando o Paquetá é Garçom. Na Costa Rica. É, os caras que não... Não, eu não sei se é a Costa Rica. A Costa Rica não tá ruim de bola assim, não, galera. É, o grande sucesso da Costa Rica aí. Não, mas a Costa Rica não é aquele futebol horroroso. Já foi bem em Copa do Mundo. Não é um futebol horroroso. Mas não pode empatar... Tipo Bolívia. Bolívia é um futebol horroroso. Não pode. Mas não pode empatar 0x0. O Brasil não pode empatar 0x0. Cara, mas o Brasil tentou pra caralho perder o gol. Acontece. Os caras fizeram uma mega retrancone. Aí vai ser desclassificado e você vai falar, acontece o Brasil. Não. O Brasil tá de brincadeira. Não tem jogadores, obviamente. O próprio Ronaldinho Gaúcho deu o depoimento que a galera tá... O Neymar tá fazendo uma puta falta, cara. Ué. É. Porra. Não, é que fizeram a falta nele, né? É verdade. É, vão também. Quebraram ele. Tá afinando a pica. Não, o problema... Caraca, todo mês aparece uma que ainda faz exame de DNA. Porra, ouve essa merda. Esse tio, ele passa a piroca mais que... Não, mas ele já fez vazia que tomia. Mano, ouve isso. Porra, mas fez ontem, né? Eu preciso até me desculpar com o Neymar. O Neymar deve ter feito vazia que tomia. Esse tio tá... Ele tá comendo mais moeco que de bengala, velho. Mano, eu tenho o webbullying que eu faço. Perfeito. Aí no webbullying tem uma produção que fica pegando convidado. E o meu combinado com a produção é... Eu não quero saber quem é um convidado. Pro descobrir na hora. Melhor, melhor, é. Porque eu faço uma entrevista na hora e é engraçado. Entrevista que eu faço, tal, tal, tal. E aí pegaram uma menina pra eu fazer webbullying. Foi o último episódio que eu botei no ar. Que é a Fernanda. Ah, a Fernanda vai vir aí. A Fernanda tá bombada. Eu falei, a Fernanda tá bombada. Vamos ver quem é a Fernanda. Vamos ver. Aí chegou a menina. Caralho, simplesmente a menina que tava... Eu descobri na hora. No meio do webbullying. A menina que tava com o Neymar. Que gerou a merda toda. Nossa. Que ele tava com a menina grávida que ia ter neném. Teve um pivô de uma separação. Que ele tava no dia dos namorados com ela. Tava pouco no hype ela, né? É, eu não sabia. Falei, a Fernanda. Fala se a Fernanda é a menina do OnlyFans aí que tá bombando. Falei, a Fernanda. Beleza, vamos lá. Aí eu entrevistando ela e tal, um pouquinho antes ali de começar. Não, eu fiquei famosa pelo pivô. Fui pivô. Falei, caralho, fudeu. E aí na cabeça assim, entra no Instagram do Neymar. Entra no Instagram do Neymar. Aí eu fui lá e entrei no Instagram do Neymar. Nossa, velho. Aí eu fui lá e puta, aí tem que ver o vídeo. Oi amor, que saudade. Foi exatamente isso. Voltei, sabe assim? Voltei. Eu não fiz isso. Eu falo que é caralho de pau, bicho. E agora ele vai te cancelar, né? Você tá ligado? Pelo amor de Deus. Você sabe por causa da Copa do Mundo lá? Ele me bloqueou desde lá. Eu não tenho nem acesso. Se você botar Neymar aqui, nem aparece. Ele bloqueou você? É, não aparece Neymar aqui. Mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu ficava, cai pra cima deles, Neymar. Ah, fazendo galvão. Porra, aí é... Eu respeito o Neymar pra caralho. Eu também, adoro o Neymar. Eu sou fã do Neymar. Eu também. Mas é que assim, tem o lado do comedi... Eu falei até com a Albânia. Eu falei, Albânia, você acha que ele pega mal com essa piada? Claro. Brincando assim, né? Não tenho. Mas o Albânia falou assim, ele falou, véi, eu concordo, a gente é comediante, véi. A gente não pode perder a piada por causa de quem é o Neymar, de quem é o carioca, de quem é o bola. Eu te sacaneei já com a porra da tua separação. Eu já sacanei o bola com as coisas dele. Toda a gente foi... Eu tenho. Não aparece o Neymar no meu Instagram. O deboqueou, bravo. Não aparece. Nem aparece. Mas é isso. Eu fiz lá... Eu deduzo que tenha sido isso. Mas eu tentei pra um caminho, tipo assim, pra sacanear o Neymar, mas também sacanear mais a mulher também, né? Porque, porra, né? Tipo, eu falei, caralho. Todo mundo queria que eu abrisse o Instagram do Neymar. Não posso não abrir. Eu fui, acho que o único do Pânico que não foi no WebBulley. Eu confesso que eu arreguei. Você arregou, né? É porque meu WhatsApp era muito bom. Então, o meu não aparece, você viu, né? É. Eu arreguei. Eu falei assim, Maurício vai o quê? Maurício vai ter acesso ao meu WhatsApp. Não, mas calma. Ele vai ligar pra uns caras muito absurdos. Vai me queimar pra caralho. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Calma, eu vou comentar sobre o WebBulley. O que que acontece? O WebBulley, ele é, porra, é uma parada muito... A hora que você vê minha agenda, você pira. Você vai ligar pra todo mundo. Mas eu vou confessar em rede nacional. Há um breve combinado do que pode e o que não pode. No seu... Por que que eu tô fazendo com o jovem? Porque o jovem não dá tanta merda. Desculpa. É, não tem tanta responsabilidade. Ela tem 19 anos. Nossa, o grupo... É mais de boa, é. Você... Não entra mais na brincadeira. Você separou da sua esposa. Eu não sei o que tá acontecendo. Às vezes tem um juiz... Aí você vai dar uma zoada. Não posso. Aí você vai chegar pra... Por exemplo, eu me lembro quando eu fui fazer com a Antônia Fontenelle. Ela chegou pra mim. Foi um dos melhores WebBulley. É muito engraçado. A Antônia é muito boa, né? Eu adoro ela. Ela é muito engraçada. Ela é figura, ela é figura. Só que ela chegou pra mim e falou assim... Mau, faz o que você quiser. Menos... Menos... Acho que ela tava tendo algum problema com a menina lá, com a... Acho que a Flávia Alessandra. Por causa de... Ah, sim, sim. Do que morreu o ex-marido e tal. Porra, eu não vou. Não dá. Você não vai direto nisso. Não dá. Até a brincadeira que eu fiz agora com o Neymar... Eu não fui lá pra fuder o Neymar. Oi, voltei. Não tô, tipo, fodendo a vida do cara. É só uma... É pra dar um sustinho. É uma suada. É uma arrequidada. Ali que você fala... Eita porra, tal. Mas não é pegar print e jogar. Eu não vou pra maldade. Então, assim, tem um breve combinado quando você tem um poder. Você tem um poder público. Ele tem um poder de entretenimento. Relacionamento. Relacionamento. Você tem... Você tem um poder diante dos seus filhos. Então, eu não posso fuder esse lugar. Sim, sim. Então, tem um breve combinado. Mas eu não sabia que você ia respeitar isso. Eu respeito, cara. Eu não confiava. E eu acho legal isso. Não, eu respeito pra caralho. Mas no ar, parece que você não respeita. Aí eu fiquei com medo. Parece, mas eu também dou aquela... Por exemplo... Mas quando o cara libera... Aí eu foda-se também. Aí sim. Se você fala assim pra mim... Pode zoar. Faz o que você quiser com bola. Acabou. Aí eu não tenho combinado com você. Eu vou fazer mesmo. Vou zoar o bola e tal. Agora você fala assim... Caralho, a minha mulher vai dar uma merda. Não, não vou fazer. E tem tanta possibilidade. Cara, você tem... Pra que você vai mexer justamente com a merda, né? Não vou fazer nada com o seu trabalho. Mas eu fiquei com medo. Eu sei. Eu falava, Maurício, desculpa, mas... Uma porrada de gente, não foi? Eu fiquei com medo. É mesmo? Uma porrada de gente. Mas muita gente. Imagina, pegar minha agenda e você arrega-se e fica louco. Eu preciso contar um segredo pra vocês. Sabe assim? É foda. Liga pra uns caras fodas. É de dar um cagado. É assim, pô, me presta um dinheiro aí. Por isso que é legal. É, Ló. Me presta uma grana, sabe? Mas sabe o que aconteceu comigo? Muita gente utilizou o fato de ser meu amigo e saber do webbullying pra limpar a merda que eles fizeram na internet. Entendi. Tipo, não vou citar nomes, mas teve gente que já separou, deu uma merda, aí você arrependeu e me ligou e falou, Mau, você pode falar que foi você que pegou no meu celular e escreveu e tal? E eu, pô, vamos lá. Ou então... Teve isso? Já teve. Já teve gente que me ligou e falou assim, minha mulher pegou uma traição minha. Você pode falar que foi webbullying? Finge informado. Aí eu falo, porra, não, aí não, aí não posso, aí você tá me fudendo num lugar... Mas assim, coisa que saiu publicamente... Obviamente você fez, óbvio. Não, não fiz. Não fiz. Você fez. Não fiz, tá bom, fiz. O cara é camarada. O IEI é na verdade. Mentira, 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 mentira.